Os azuis estão cantando no coração das turquesas. Formam lagos delicados, campo lírico, horizonte, sonhando onde quer que estejas. E os amarelos estendem, frouxos tapetes de outono, cortinados de ouro e enxofre, luz de girassóis e dálias para a curva do teu sono. Tudo está preso em suspiros, protegendo o teu descanso. E os encarnados, e os verdes, e os pardacentos e os negros desejam secarte o pranto. Ó vastas flores torcidas, revoltos clarões do vento, voz do mundo em campos e águas, de tão longe cavalgando as perspectivas do tempo. No reino ardente das cores, dorme em tuas mãos caídas. Luz e sombra estão cantando para os olhos que fechaste sobre as horas agressivas. E é tão belo ser cantado, muito acima deste mundo, e é tão doce estar dormindo. É preciso dormir tanto, é preciso dormir muito. Música Amém. Amém.